Cuidar da sua beleza é cuidar da sua saúde. Na Clínica Estética Sheila Cunha, você encontra profissionais capacitados com atendimento por hora marcada. Venha para a Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone WhatsApp 9659-5761. Na sexta-feira, 4 de dezembro, a equipe da Lagoa TV participou do primeiro encontro de emissoras parceiras da TVE. O encontro reuniu representantes de emissoras comunitárias, universitárias, web-TVs e privadas de todo o Estado, que discutiram temáticas como possibilidades de financiamento da produção audiovisual, a importância da integração das novas tecnologias, o desenvolvimento de coproduções, entre outras temáticas. Desde abril deste ano, a Lagoa TV é uma das 28 parceiras da TVE e coloca tapes entre os 25 municípios com cobertura jornalística da TVE. Os telejornais Canal Aberto, à uma da tarde e segunda edição, às sete horas da noite, exibem diariamente entre três e cinco matérias do interior a cada edição. Para a Fundação Piratini, esta é uma ação importante, pois recoloca todo o Rio Grande do Sul na tela da TVE, com custos mais baixos e incentiva produtores audiovisuais no interior do Estado. No encontro, foi elaborada a carta a ser entregue para o governador José Ivo Sartori, afirmando a importância desse trabalho para as emissoras do interior, que estão podendo apresentar todo o Estado à sua produção e apresentar seu ponto de vista único. Legenda Adriana Zanotto